Durante a tarde da quarta-feira, dia 6 de abril, secundaristas das escolas estaduais de São Paulo ocuparam as ruas da capital. Com pautas pontuais, como a reivindicação da merenda e a independência dos grêmios estudantis, cerca de 900 jovens cantavam palavras de ordem contra o governador Geraldo Alckmin e seu descaso com a gestão da educação. A concentração começou às duas e meia na Praça da República, onde foi realizada uma roda de discussão para os alunos expressarem democraticamente suas opiniões sobre qual medida deveria ser tomada. No decorrer do ato, entretanto, a atmosfera democrática foi substituída por uma série de agressões por parte da polícia militar e da tropa de choque. Bombas foram jogadas contra os estudantes, um menor de idade foi ilegalmente levado para a delegacia, houve tumulto e alunos ficaram feridos. Alunos manifestantes também sofreram violência misógena na rua.